Claro que a gente vai falar de basquete, né? O nosso Franca Basquete é campeão paulista mais uma vez. Olha, o Toro ficou à frente do placar durante toda a partida e não deu chances para o São José. É o 16º título dos francanos. Então a gente vai ver como que foi essa partida. Veja aí. O Pedrocão ficou lotado para a partida decisiva. Com o apoio da torcida, o Franca impôs o ritmo. E já no primeiro quarto, abriu vantagem de 12 pontos. No quarto seguinte, o São José até melhorou o sistema defensivo, diminuindo a diferença. Mas bastou algumas cestas, de três, para o Toro retomar o domínio do duelo e permanecer à frente. O terceiro quarto até foi equilibrado, mas com os francanos se mantendo na liderança do placar. Na etapa final, o São José contou com boas atuações dos pivôs Carbonari e Matheus Leal. Do outro lado, a frieza do Toro permanecia. E os adversários não conseguiram reverter a desvantagem. Final, Franca Basquete 87, São José 73. É o décimo sexto título do Paulista de Basquete conquistado pelos francanos. Cada título se torna inesquecível pela forma como é construído o título. A entrega, a determinação, a busca pelo crescimento. É um merecimento muito grande para a nossa cidade. Esse título estava engasgado aqui na minha garganta fazia tempo já, que a gente não ganhava. Parece que é muito tempo, mas esses dois anos sem ganhar faz muita falta para a gente, cara. E a gente enfrentou uma grande equipe hoje. E isso eu falei para eles desde o começo, esse título aqui não era para ninguém, era para o David. A gente sabe quanto isso é importante para ele. Todo mundo sabe o quanto foi com a mãe dele, então esse título aqui eu falei que era para ele. Então agora veja como morar com ele, porque a família dele está com a gente. É mais um título aí, né, para a galeria do rolo compressor. Pode colocar mais uma vez aí os jogadores, então, festejando, celebrando mais essa conquista. Essa conquista que teve um gosto muito especial, né? Essa conquista que tem o David Jackson aí, celebrando com o troféu nas mãos, ao lado aí dos seus colegas. Ele que infelizmente perdeu a mãe recentemente, mas ganhou esse presente aí da equipe. Não só toda a equipe, mas todo o elenco que se esforçou, conseguiu aí passar como um rolo compressor sobre o adversário e levou aí mais essa conquista. Parabéns, Franca, por esse título. Além do campeonato, os francanos também tiveram o MVP do Paulista, né? Jorginho foi escolhido aí como o melhor jogador das finais. No jogo desta quarta, quatro jogadores da equipe atingiram dois dígitos na pontuação. Charles Rincon com 17 pontos, Lucas Dias com 15, Didi com 14 e Jorginho com 12. O sextinho, porém, foi o ala-pivô Douglas dos Santos, né? Do São José, que converteu 21 pontos e ainda pegou 13 rebotes. Então, foi um jogo muito, muito emocionante, porque valia o título. E com certeza, os nossos gigantes aí, dentro das quatro linhas, fizeram um ótimo trabalho. E tem mais, é que comemorar mais esse título. Parabéns, mais uma vez, para o nosso Franca Basquete.